Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai, olha o brinquedo aí ó, procurar piqui né brinquedo Vamos ver se a gente acha aqui, estamos no norte de Minas Olha que lugar bonito ó, interior, depois de Diamantina e Minas Gerais Vamos caçar piqui, vamos ver se a gente acha aí Daqui a pouco a gente vai mostrando aí os lugares que a gente vai passando aí para vocês Isso aí galera, vai acompanhando aí o canal Deixa o like, se inscreve no canal, quem não é inscrito A gente posta isso aí, natureza, pescaria, acontecimento aí Um pouco da nossa rotina aí para vocês Cadê os piquis gente Ó, mostra aí José Aí galera Isso aqui é a Gabiroba Não sei como vocês conhecem a sua terra aí Aqui é o pezinho da Gabiroba Vou colocar o foco aqui para vocês Aqui ela é Frutinha típica aqui da região Do Cerrado Do Cerrado Top demais Verde Tá verde Achei uma madura Você já comeu? Você falou que não conhecia Já você comeu Olha eu comendo aqui Gente Hum Como a Gabiroba aí para esse aqui Ah, vou falar de bobagem Como aí José para esse aqui a Gabiroba Olha lá José comigo Então é isso aí galera Assim como a Gabiroba Então vamos às buscas aos piquis ainda Daqui a pouco chega lá Aí galera Primeiro pé de begui Vamos ver se a gente acha algum Tem alguns aqui no chão aqui Abertos Achou um? Abre aí Diga na cama Abre aqui Me dá alguma chuva Galera Isso que é vida Olha Isso aqui com arroz galera Nem te fala o resto O que é a facola? A facola está com o C Essa é só com o C Ah, não tem o C Pois sim Essa aqui É Que é a facola mais forte Daqui a pouco vai ter Deu até entrar uma facola A pessoa acha de paredo O que caiu aí? Parece ser papagalho Quem sei Dos piquititos Sei Se não acha aqui Tomar muito cuidado Que esses matos é perigoso Ah, agora É É É É Isso que eu estou olhando aqui Nossa brinquedo Tomei um susco o brinquedo Lá em cima mesmo Que é o melhor que tem Vai abrir José Aqui ó Eu vou pegar Eu vou jogando aí Tem uns ali na frente Aqui embaixo tem um tanto gente Pode até vir pra cá Se vocês quiserem Dá brinquedo Aí ó Galera Agora achamos a mina De Pequi Aqui de olhar Pode vir pra cá Porque aqui está cheio Pode ficar até aqui ó Mas vai encher essa sacola Nossa Aqui tem muito Viu gente Aqui Pode partir Sacola Nossa Agora achamos a mina de ouro Galera Mas eu trouxe duas sacolas Vai Duas sacolas Dá muita coisa Duas sacolas Dá muita coisa Isso é pra nós fazer aqui né Agora que lembrou Agora que lembrou Tem uns pássaros aí voando Mas não tem agora Não traguei Os pássaros Agora o tempo fechou mesmo Pelo menos não é tão perto Tô achando que não vai encher essa cola de pique Só aqui nesse pé Não vai não Será? Será? Aí galera Isso aqui é vida Como que é aí galera O pique das suas regiões aí Eles são mais amarelos ou eles são mais claros? O nosso aqui típico que é amarelinho Vem aí você vê Vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês terem a noção Eles são bem amarelos Cortou agora? Deixa eu ver Cortou não Que foi do outro lado Ganhou Porque foi desse lado Olha lá Olha lá Quase se dentro da faca Mas cuidado aí gente Duas erguinhas me cortou hoje Olha lá Onde passa Nossa Mas vai ficar hoje As doce não está bem O doce E tu mais corte Sardinho Sardinho Porque fez o pote Olha lá Já vê que ele cortou Periquito Chegou um tanto de periquito aqui Olha isso cantando Olha isso O que eu falei Voou? Voou Você espantou ele Olha os piques caindo Olha os piques caindo Eles foi lá só cutucar a gaia Qualquer pique que você acha no chão Ele põe aqui Não Olha os piques baum Piquezeiro aí Daqui a pouco vai cair a água Olha você ver como é que está fechada Vai se agrava nessa chuva também Chuvei eu vou mostrar vocês nós molhando Continua as buscas Mostrar vocês a lagoa aqui Mas é Daqui a pouco a gente vai embora Daqui a pouco não A gente já está descendo Olha Armou uma chuva aí pesada Vai cair daqui a pouco Mostrar vocês só a lagoa aqui Lagurão né Alagado Bora Aí galera Eu falei que vocês cabem De falar que vocês Começou a chover Ele vai meter o pé daqui rápido Nossa Vamos molhar demais Olha o barulho dela Barulho da chuva Olha lá atrás Pesado Está vindo para cá Oi Oi gente Quem vai ficar por aqui José está acabando de cortar o pique Espera aí Já estou para essa não Vamos molhar todo jeito Mostra o pique aqui Olha o pique Aí galera O que a gente pegou Só para a gente fazer Um arrozinho Uma farofinha Top demais Vamos embora Vamos embora brinquedo Olha lá o brinquedo Gosta A louca Essa aí é coisa mesmo Mais empolgada que a nossa Vamos embora brinquedo Olha o brinquedo aí gente Olha brinquedo É isso aí galera Até o próximo vídeo aí Deu para te divertir um pouco Quem não é inscrito Se inscreva no canal Deixe o like Se gostar Compartilhe Até a próxima Finalizar com o brinquedo Até a próxima Tchau, tchau. Tchau. Tchau.